Relembrando a história da galera aí, ó. Bateu a saudade. Brunão representando ali o Mengão. JP. Aí, eu tava ali ainda, hein. Ó o vibe, ó. Cacá, Leandro, todo mundo, Rafa. Vamos ver vocês aí, galera. Boechar ali, ó. E é isso aí. Malmo tem cura. Vamos que vamos. Seguindo nossa batida. JP com a prancha antiga, né. Tô afim de ver o JP com a prancha nova. Essa aí tava muito difícil de andar já. JP cresceu pra caramba. Muito importante a gente lembrar aí das alterações de peso, altura. Malmo essa garotada aí. Naná se esforçou ali um pouquinho. Mas bem difícil, né. Ondas cheias. Má formação. Ó quem vem, ó. Cacá. Firme e forte. Fez um bom drop. Pisou demais na borda, hein, Cacá. Deu pra ver aqui logo na primeira pisada. Ver como a prancha ficou boba. Deu uma complicadinha ali na movimentação. O pisar certo é o básico, galera. O que eu sempre falo. Vamos voltar ao básico. Ó, Rafa aí. Espero que também a galera já esteja sufando melhor. Essa avaliação aqui é antiga. Bebê foi lá. Deu aquela sufocadinha nele, né. Sempre mostrando que é possível, ó. O impossível é possível. Bebê tá na água. Tipo isso, né. Mais ou menos isso. Leandro também aí pegou uma onda. Parece que a água tava fria. Esse é o dia 23 de junho. Mais uma onda longa ali do Leandro. Marcelinha também tava na parada. Perninha muito juntinha, Marcelinha. Isso. Eu vi que durante o drop ali até deu uma ajeitada. Ainda dá pra ver aqui também o pé escapando pra borda ali. Aquele velho probleminha. Tô querendo ver mais imagens da galera, hein. Tô esperando vocês mandarem pra mim. Vou poder fazer uma análise mais recente também. Mas essas aí eu não queria deixar. Alguém tomou uma vaca ali. Não deu nem pra ver quem foi direito. Gente, era a Lu dropando ali, não era? Backside. Parece que sim. Mas não deu certo o drop. Vamos pular essa. Aí Bob Martínez. Grande Léo. Léo, o importante é o seguinte, cara. Não sei se tinha alguém ali embaixo de você que eu vi que você tava olhando. Talvez, né? Tinha alguém passando ali, ó. Aí teve que aliviar a manobra, né? Essa manobra aí era pra entrar mais com o fundo da prancha. Mas eu vi que você aliviou. Tá certo. É isso aí. O importante é não machucar ninguém. Primeiro lugar. Olha o Rafa. Rafa é uma das grandes evoluções aí dos grupos de surf que a gente tem no Surf Coat Rio. Muito bacana. Evoluiu o termo de prancha, várias coisas ao mesmo tempo. Aqui a Kaká pegou uma velocidade muito boa e meio que ficou sem saber o que fazer com ela. Não trocou de borda. Não partiu pra cima da onda. Ficou meio dormindo um pouquinho. Mais uma do Boixá. Boa virada de tronco, ó. Pra ter um pouquinho preso o Boixá, a manobra foi boa, mas era pra ter dado mais continuidade nela. De repente uma curva mais completa. Alongou bem a cavada e acabou fazendo a batidinha um pouco curta. Mas dentro dessas condições de marcha, achei que foi bem aproveitado o momento ali. Vamos ver se não é dos nossos. Parece que tinha alguém no finalzinho ali. Também não era dos nossos. É o crowd da Macumba, né? Normal. Bela onda do Leandro, ó. Leandro demorou a se colocar bem em cima da prancha, né? Tá um pouco esticadinho assim, ó. Tá flexionado, mas parece que tá com pouco contato com a prancha. E aí a partir daqui ele já começa a dominar mais a situação. Vamos ver a sequência do movimento. Essa é aquela 6-4 Gross, me lembro dela, que a gente andou pedindo pro Leandro usar. Pra ter um pouquinho mais de folga na remada, principalmente em lugares como a Praia da Macumba. Ó o Rafa aí, ó. Rafael Vasconcelos. Rafael podia ter pensado logo em subir, ó. Desceu, começou a descer. Essa é a hora desse olhar já funcionar. Olhar pra onda, né? Esse olhar ele tem que ser pra cá, ó. Mais pro alto da onda. Observar o que o Leap vai fazer. Né? Se você só olhar pra frente, você só vai pra frente. É aquela expressão, where you look, where you go. Pra onde você olha, pra onde você vai. Então, essa onda depois ficou bem difícil. Mas o primeiro momento ali, deu uma oportunidade. Bibi Verde de trás, só brincando na espuma um pouquinho. Lua precisa se preocupar mais, Lua, com esse drop. O quadril muito alto. Essa marquinha aqui eu já fiz algumas vezes, hein. Mas sou obrigado a fazer de novo. O quadril acima da linha da cabeça. Precisamos treinar isso. Mais solo. Mais treinamento de... Flexibilidade. Mais treinamento de... Tudo isso que possa ajudar. Emagrecimento também vai ajudar. Tá aí a Naná. Antes de bale, né. Quero ver como ela tá surfando agora, depois de ter passado esse tempo todo em bale. Essa onda aí não foi muito legal. Léo tentou ser rápido, agredi logo o leap ali, mas não deu tempo. As condições bem difíceis, né. A gente sabe que muitas vezes a gente encara condições bem ruins, assim, na verdade, né. Não são situações muito fáceis. Mas é isso. É treino. Tem que treinar. Tem que tá na água. Tem que aproveitar os espacinhos. Ó, Léo não deixou barato não. Pegou várias, ó. Levantou demais esse bico, né. Olha que interessante aqui a gente analisar a distância que o bico ficou da água, né. Realmente bastante longe da água. A gente precisa trabalhar em cima disso aí. Porque da frente ele perdeu um pouco a firmeza, né. Mais uma rasgada. Por algum motivo a gente ficou meio solta demais, né. Durante todo o percurso da onda. Ó, um pouquinho aqui. Aí temos uma pisadinha muito perto da borda ali. Pode-se perceber aqui o calcanhar perto da borda. Uma tentativa aí de voltar, mas as pernas estendidas dificultam o movimento de volta pra espuma, né. Acabou entrando de borda ali, corrigiu. Acabou não se encaixando nessa onda, Léo. Olha, a luz melhorou um pouco. Que perigo, hein. Camarada do fanboard ali passou bem perto da Naná. Bela atitude aqui da Marcelinha. Percebeu ali a oportunidade. Foi tomando uma rabiada do amigo do longboard ali. E mais uma vez, Marcelinha. Olha só, interessante. É bom que a precha seja colorida pra gente perceber. De novo, pisando lá na outra borda, né. Mais uma vez. Como seria legal centralizar esse pezinho aí. Na linha central da prancha, ali na longarina. Conseguir dar sequência melhor ao surf. A prancha vai se comportar melhor quando virar pra esquerda, quando virar pra direita, né. Olha como ela ficou um pouco boba aí, ó. O bico um pouco levantado. Chegou a botar a mão na prancha, né, Marcelinho. Olha ali, ó. O bico muito levantado. Olha lá você tentando afundar a parte da frente da prancha pra estabilizar. Você tem que conquistar isso com o próprio pé. Apesar de que o Neko Padarates fazia isso até competindo no WCT, gente. Pasmem, mas é verdade. Ele fazia. Ele usava a mão ali pra aprumar. Ajeitar a prancha. Bibi aí, segurando a onda pro Léo poder pegar. Essa é a hora. Você começou a curva, Léo, observa. Começou a curva e nem olhou pra espuma, ó. Fez a curva, fez a curva. Acabou nem olhando pra espuma. E aí perdeu também a visão lá da frente, né. O que seria uma linha legal aqui que a gente pode fazer? Logo, um cutback mais rápido possível, né. De preferência, percebendo que essa onda tava cheia, já ia logo aqui assim. Já puxava esse cutback. Pum, voltava aqui. E lá na frente a gente teria uma junção. Vamos observar essa possibilidade de linha aqui que eu tô imaginando. Vamos surfar junto essa onda. Vamos ver o que que... O que que daria isso. Um cutback já teria sido feito aqui, vamos dizer, né. Um cutback um pouquinho mais acentuado, rapidamente. E aí você estaria ainda aqui em cima, ó. E teria a chance de manobrar lá na frente. Né, tudo hipótese. Mas é o que a gente pode utilizar. Olha que junçãozinha pedindo pra ser agredida ali, né. Aquele momento ali. Então você achar o tempo de onda pra você ter a chance de bater nesse último momento. É o que valoriza muito uma onda na Praia da Macumba. Ou qualquer outra praia de onda cheia. Tá bom, Léo? Fica o recado aí. Leitura mais clara. Os cutbacks definem muito bem a linha que vai ser feita na onda. O tatapê pegou uma onda muito fechada ali. Não deu pra produzir nada. O Rafael puxou essa onda pelo rabo ali. Quase deu certo, né. Acabou ficando embolado na espuma. E o bebê mostrando atrás como é que faz, ó. Sempre pertinho da espuma, ó. E essa prancha dele eu sei que não é das melhores. Arrabertadinha. Arrabertadinha. Isso aí. Professor é professor. O bebê está ali nessa posição, não é à toa. Alguém caiu ali. Vamos passar pra próxima. Mais uma da Kaká, né. Parece que houve algum problema na filmagem aqui. Previsão acelerando por trás da espuma Olha que interessante Ele não espera passar da espuma Daqui ele já percebe que a onda está gorda Já vai na parte alta da espuma Pum, já ganhou a parede Já está em chance de manobrar de novo Preferiu ir lá na frente apostando em outra espuma Acabou até fazendo um pouquinho da linha errada Foi demais Chegou na parte muito gorda Poderia estar agredindo a espuma nesse momento aqui É, mas é isso aí Até o professor erra É assim mesmo Ainda mais uma onda toda torta Assim que a gente não sabe direito o que vai acontecer Naná testando a amarelinha A prancha aqui lhe deu mais remada Mais power Conseguiu também fazer boas coisas Apesar da onda bem cheia Interessante Bom trabalho de borda aí da Naná O Léo tomando uma rabiadinha aí O camarada em bicô Deu tudo certo Vambora Tudo aqui segue Mas acabou tirando a velocidade do Léo ali Ele acabou não atingindo ali a manobra como ele gostaria Tudo bem Vamos pular essa Mais uma da Kaká Acabou ficando mais inclinada pra esquerda A onda era uma direita definida da Kaká Tinha até um camaradinha ali interessado ali também Vamos dar uma olhada nessa onda Essa onda está com toda a pinta aqui de direita Certo? E a Kaká ficou embolada Parecia que estava indo pra esquerda aqui Então vamos acertar isso aí Erros bobos que a gente não pode cometer Divisão Conseguindo ali os splashes ali Sempre voltando pra espuma Pra tentar manobrar Tirando peso na prancha na hora do balanço Pra poder ganhar uma nova sessão A base bem adiantadinha ali Pra fazer a conexão Até matando barata Agora já arrumou espaço pra manobrar Uma rasgadinha na beira Cavou bem Definiu bem o corpo Empurrou a rabeta Mais uma manobra Era uma onda morta Olha lá Olha aqui no final Acabou caindo ali Mas ele produziu pra caramba Numa onda que era bem ruim Eita Essa deu errado aqui pro Rafa Perdeu o controle ali Acho que se desequilibrou A Lu deu uma conferida na onda também Acabou fazendo um espumão A interferência de remada da Lu Eita Peguei No flagra Só que o Rafa botou Os pés muito juntos A base muito fechadinha Perdeu o equilíbrio Mas era interferência em Lu Eu vi ali JP Trocando de borda Bacana Demorou um pouco a puxar de volta Enquanto tá com velocidade Aí era hora de puxar de volta Mas ele passou um pouco Pra depois puxar Olhou bem pra espuma Conseguiu amassando ali a onda Conseguiu voltar pra espuma Base bem adiantada juntinha ali Difícil de conectar E a prancha já ficando também Desatualizada Pro peso dele Pra altura Dificultando o trabalho Léo, bastante velocidade Gostei Remada legal Mas olha aqui Olha o desequilíbrio Se estendeu demais Braços estendidos Pernas estendidas Essa base aqui Estamos aqui na base B A gente pode dizer Certo? Ainda tem rabeta pra trás Bico pra frente Vamos utilizar melhor Essa área aqui Certo? Então poderia estar com o pé Mais ou menos nessa linha Aqui Um pouco mais atrás E esse outro Então seria uma base maior Mais sólida E com mais chance de manobrar também Assim projeta bastante Você vê que a prancha Tá andando numa velocidade legal Mas todo momento Você precisa fazer uma curva A prancha prende Então Você quer adiantar nessa base? Pode até adiantar Mas você precisava Ajeitar a base Pra manobrar Bbzão ali Mais uma Bbzão ali Bbzão ali Bem vertical Encaixando uma batida Bem bonita Mais um snap Sempre voltando aqui Esperando uma chance De agredir de novo Mais uma espuma 360 Isso aí Surf fulleragem Esse é o Bbzão Gosta muito Ele dá aula Só pra poder surfar Galera Tinha que falar isso Pra vocês Aqui Rafa se enrolou Ali um pouquinho A do Léo Também não foi boa Marcelinha Estava solta Esse dia Pegando várias ondas Ignorou a esquerda Hein Rafinha Ou melhor Marcelinha Estava com a Rafinha Na cabeça Aqui Então vamos lá Seguindo Essa onda Poderia ter sido Para a esquerda Estava bem cheia Também Agora ela começou A direcionar Mais para a esquerda A prancha Está funcionando bem Dá pra ver Que está ajudando Na entrada Da onda Opa Faltou aquela remadinha Mais Que eu falo Para vocês Foi pensar Viu que não dava Tentou de novo E ficou Embolada com a espuma Ficou atrasada Então aquela remadinha Mais ali Que eu peço Sempre para vocês Capricharem na remada Melhor demais Do que de menos Olha o Bbzão Fazendo conexões Impossíveis Até a beirinha Maravilha Mais uma Com probleminha Da pisada Esse probleminha Vou criar uma pílula Para isso Eu ia ficar rico Não é tão simples Assim É uma questão Mais corporal A gente sabe Andou bastante Na onda E acabou Entrando De borda E de bico Porque será Duas coisas Base muito adiantada E o pé da frente Muito na borda Duas coisas Que realmente Dificultam o trabalho De qualquer surfista Então Retirem-se Dessa situação Gente Mais uma aqui Que eu gosto de pisar Na borda também Olha lá Onde ela pisou Já Com sorte Ele conseguiu Dominar a situação Nesse momento aqui Que a gente vê bem Que o pé está muito Mais para o lado Da borda No caso Borda interna Do backside Movimento bem Completinho Bacana O movimento Conseguiu recuperar Mesmo com o pé Fora do lugar ideal Voltou na espuma É isso aí Você imagina Se pisar no lugar Certinho Aí vai ficar bacana Olha a lua agora A onda é direita Ela sabe que é Mas a prancha Está indo para a esquerda Legal Foi uma tentativa De ajustar ali O pé Eu percebi Uma tentativa De ajustar o pé Mas que Nesse formato Essa ajeitadinha Que ela deu aqui Olha Bacana Esse momento Do pezinho Movimentando para o meio Isso é legal Mas o ideal É que você já entre Na posição ideal Então sugiro Novos treinos De drop No chão mesmo Tá legal galera Então é isso Por hoje vai aqui Mais uma avaliação Deixo para vocês Essa onda linda De Puerto Sandino Ainda está faltando As ondas de Ronolu Aqui para mostrar para vocês Saudades Abraço Aloha Tchau